Fátimas partidas nas primeiras fases, na primeira mão dessas semifinais da Copa do Brasil. Os mandantes venceram, saíram na frente. Lá na Arena MRV em Belo Horizonte mais cedo, o Atlético fez 2x1 no Vasco e joga por um empate a partida da volta em São Januário. E agora no Maracanã, o Flamengo fez 1x0 no Corinthians na estreia de Felipe Luiz e também jogará lá em Itaquera, na Nelquímica Arena, por um empate para avançar a decisão. Vamos falar muito sobre esses dois jogos, sobre a estreia de Felipe Luiz como técnico de uma equipe profissional, no caso do Flamengo. Tudo isso será assunto aqui para Carlos Eduardo Mansur e para Alex. Vamos começar a conversar sobre os jogos. Primeiro, Mansur, me surpreenderam a qualidade dos jogos, porque numa noite de jogos tão tensos, jogos semifinais, que valem vaga numa decisão de uma Copa importante, como é a Copa do Brasil, tivemos dois jogos de muito boa qualidade, né? Além da emoção dos jogos, qualidade técnica, né, Mansur? Pelo menos a minha agradou muito a quarta-feira. Boa noite, e a você? Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Achei os jogos muito bons. A gente muitas vezes tem esse tipo de expectativa alta para clássicos decisivos de futebol brasileiro. Tem jogos muito amarrados, jogos de poucas chances. O jogo do Maracanã, eu acho até que teve mais oportunidades claras. Teve, claramente, mais oportunidades muito nítidas de gol do que o jogo de Belo Horizonte. Agora, com um detalhe, o que é a grande semelhança entre os dois jogos, o time que foi melhor nas duas partidas acabou vencendo, né? Tanto o Atlético foi superior ao Vasco em Belo Horizonte, quanto o Flamengo foi claramente superior ao Corinthians no Maracanã. No jogo do Maracanã, para mim, o grande detalhe em relação ao placar do jogo é a vantagem poderia ter sido maior. O Flamengo produziu para uma vantagem maior. Mas o Corinthians também poderia ter feito gol, né? Talvez um 3x1 contasse melhor o jogo, eventualmente um 4x2 contasse melhor o jogo. Uma vantagem de um gol a mais para o Flamengo, mas com o Corinthians fazendo gol porque teve as suas chances a partir do segundo tempo, quando o jogo muda um pouquinho de cara. Mas eu acho que o resultado conta bem o jogo, embora até o Flamengo pudesse ter feito uma vantagem maior. Eu acho que o resultado de Belo Horizonte conta o que foi o Atlético e o Vasco. Então, você sabe que você estava falando isso aí, que o resultado talvez contasse melhor se tivesse uma diferença a mais? Acho que no primeiro jogo também, né, Alex? Eu acho que a vantagem do Galo foi maior do que para um 2x1. Talvez uma diferença por dois gols também no primeiro jogo. Talvez explicasse melhor as chances que o Atlético acabou tendo na partida e acabou sendo melhor, evidentemente, do que o Vasco também. Ou não, Alex? O que te pareceu essa quarta-feira de ótimo futebol? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, a todo mundo que está em casa. Antes de tudo, a melhor coisa da quarta-feira são os 47 anos de vida desse cara aqui hoje. Olha, só para não dizer que eu esqueci... Fiquei dois anos mais novo no início do programa. É, exato. Só para não dizer que eu esqueci. Eu já parabenizei ontem aqui. Hoje, depois da meia-noite. Porque o programa de ontem terminou hoje, é feito. Eu dei um abraço dele hoje. Mas que seja isso publicamente de novo. Que Deus te abençoe. Você merece tudo de bom. E nós merecemos... Será que nós merecemos? Nós merecemos, né? Estamos correndo atrás. Claro, claro que sim. Mas assim, sabe o que teve de interessante se for ver no jogo? Porque no jogo do Atlético Mineiro com o Vasco, o Vasco, da maneira que conseguiu demonstrar, pelo menos, a sua ideia de jogo, de ir lá, começar a marcar em cima, marcar forte, e conseguir fazer o gol num talento, na verdade, gostoso. Eu e o Coutinho, aquela ameaçada, aquele drible, né? Só que depois, cara, assim, lógico, era natural do Vasco tentar seguir nessa mesma toada. O Atlético, ele ainda estava tentando se encontrar. Num momento que o Atlético, ele se encontra, ficou um jogo até aberto para os dois lados. Eu acho que antes de o Atlético fazer o primeiro gol, teve algumas roubadas de bola, que o Vasco, ele deu essa possibilidade de contra-ataque muito, porque ele estava indo atrás do gol, e ao mesmo tempo, o Coutinho, o exemplo, estava conseguindo ficar livre. Então, tinha roubada, vinha nele, e acabou não concretizando em nada. E ao mesmo tempo, depois que fez o gol, o Atlético acabou seguindo, forçando, normal, fez mais um grande jogo, né? Perto daquilo que a gente espera dessas individualidades deles, ainda mais como elenco e como time, num momento importante. Só que daí ficou um jogo agradável, porque não ficou aquele jogo chato de você ficar aqui, esperando praticamente o que ia acontecer. E eles jogaram o jogo. E realmente, o Atlético, ele poderia ter feito, lógico, mais gol do que o Vasco. Produziu, sim, mais jogando em casa, era até, acabou sendo mais natural. Só que são dois jogos, e ainda tem esse lado interessante, que vão ser decididos, não foi nada decidido agora, e vai ficar interessante esse retorno. É, as classificações estão completamente abertas aí para a próxima partida, né? Tanto lá em São Paulo, quanto no jogo aqui do Rio de Janeiro, em São Januário. Vamos começar a conversar sobre o jogo que terminou agora no Maracanã, sobre a estreia de Felipe Luiz. Você sabe que, estava conversando com alguns flamenguistas aqui na redação, ô Mansur, e eles estavam assim, será que já é efeito do Felipe Luiz? Porque o Flamengo jogou bola hoje, jogou bem. Aí eu pensei e conversei com eles assim, olha, mas o Flamengo do Tite também teve alguns momentos de bom futebol, não foi com grande consistência, com grande constância, mas também apresentou em alguns jogos, por exemplo, fez um grande jogo contra o Palmeiras, que amassou o Palmeiras no Maracanã e depois sofreu lá no Allianz Parque e conseguiu a classificação. Será que foi uma estreia para animar? Claro que foi, sem dúvida, mas tem que ter calma porque o que precisa é a sequência, né Mansur? Vamos lá, acho que a gente tem que separar algumas coisas. Eu não sou muito adepto dos decretos, dos vereditos de um jogo, né? O que me chamou muito a atenção foi, e não vou falar em evolução em relação a Tite, em evolução, acho que o Flamengo jogou claramente muito melhor do que vinha jogando nos últimos tempos. E esse tipo de... e além disso, com alguns mecanismos diferentes do que vinha praticando, e a capacidade de implantar esses mecanismos com tão pouco tempo me chamou a atenção. Se isso vai ser aplicado no segundo, no terceiro jogo, se isso vai ser uma curva de crescimento, se isso vai estagnar, se isso vai ser um crescimento rápido, aí eu não tenho como prever o futuro. Analisando o que a gente viu, o comportamento da linha defensiva do Flamengo me chamou muito a atenção, como ela encortava campo o tempo inteiro de uma maneira muito agressiva. Como voltou a funcionar, aí é um mecanismo um pouco parecido com o que era feito com o Tite, mas que o Flamengo, desde a Copa América, não tinha conseguido fazer com constância, hoje fez muito bem, que era uma pressão de saída de bola que deixou o Corinthians especialmente no primeiro tempo. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Em curto circuito, né? Não tinha prosseguimento. Com bola, depois a gente vai até mostrar no analisador tático, a forma como o Flamengo se organizou para atacar. Quando o Flamengo roubava a bola, a saída de bola tinha os dois defensores, dois volantes por lugar e de la Cruz por dentro, o Arrascaeta com o Gerson fazendo uma dupla de meias, quase um 2-2-2 pelo centro, o Gabigol funcionou como um centroavante, e esse movimento permitia que era um pouco assimétrico, né? Do lado direito você tinha o Wesley, do lado esquerdo tinha o Bruno Henrique aberto com o Alexandre, ocupando por vezes um corredor mais por dentro, mas por vezes passando por fora, por trás do Bruno Henrique. Isso permitia mais aproximações do que o Flamengo vinha tendo e muito ataque em profundidade. Uma coisa que faltou muito ao Flamengo nas últimas semanas e que o Flamengo conseguiu ter hoje, vamos saber no futuro, de novo, não estou dizendo que está tudo resolvido, vamos saber no futuro se é o que vai continuar ou as condições do jogo contribuíram, o Flamengo atacava a profundidade o tempo todo, no primeiro tempo. Isso gerava muitos problemas e o Corinthians teve muita dificuldade. Vamos conversar sobre isso, vamos trazer aqui a nossa equipe que está lá no Maracanã e transmitir.